Cheguei no fume de vinho E você achou como louco Mas deixei um rastro Pense e siga Me alcance Deixe a poeira do meu lado E o puro sábio encadido E ninguém ao seu ouvido Ninguém pra te dizer Dizeu errado Cheguei no fume No fume de vinho E o mundo achou o fim O meu começo E o mundo achou o fim E o universo Cheguei no fume de vinho E você achou como louco Mas deixei um rastro E ninguém ao seu ouvido Ninguém pra te dizer Dizeu errado Cheguei no fume No fume de vinho E o mundo achou o fim O meu começo E o mundo achou o fim E o universo O meu começo Tchau, tchau!